E aí galera, que Fluminense é esse, hein? Que dor de cabeça pra ganhar de 1 a 0 do bom time da portuguesa Mas eu já vou explicar isso, porque sem vinheta eu não entro Sem like eu não comento Agora olha aqui, tem um recado importante, presta atenção Você sabia que o aplicativo OneFootball também tem os jogos do Cruzeiro? Isso mesmo galera, o link pra baixar está na descrição desse vídeo Ou pelo QR Code que está aqui na tela OneFootball, te deixa na cara do gol Valeu galera? É, e o Fluminense, sabe o que o Abel fez? Ah, portuguesa e tal, bom time, bem armado e tal Mas eu vou poupar os titulares Porque eu tenho esse jogo pra pré-libertadores Mas isso é lá adiante cara Ele podia entrar com o time titular Tá certo? Porque ele tem que treinar esse esquema que ele está implantando E no meio da semana, tá certo? Ele poupava, que vem, o Fluminense tem mais um jogo Poupava os titulares pra entrar lá pra pré-libertadores Mas ele não, ele preferiu entrar com o time, né? Um misto Eu diria até um misto morno Lá um misto quente É um misto quente Deveria ter outros jogadores aqui Mas tudo bem O problema todo Continua sendo Que todo mundo está discutindo Os três homens lasagueiros Hoje aconteceu de novo O que aconteceu no jogo passado O que? Então é David Duarte Manuel E Lucas Claro O Manuel se adiantou Largou lá um buraco Tá certo? Aí o que que acontece? O Pirambu Que tinha entrado no segundo tempo No lugar do Patrick O homem bom jogador de meio do campo Ele se meteu aqui, ó Entrava sozinho A sorte é que o Lucas Claro Deu uma corrida e trombou com ele aqui Senão ele teria entrado livre Então, esse aqui é o problema A movimentação dos jogadores De alguns jogadores da defesa É que acarreta esse problema todo Então, por isso que eu estou dizendo Tem que estar muito bem administrado Tem que estar muito bem treinado Para não acontecer esse problema Se o Manuel quer se adiantar Ou o último zagueiro Quer se adiantar Que fique um homem de meio do campo ali E um outro detalhe Meio do campo do Fluminense Joga com 4, 5 Não é assim Tem o lateral Estou na lateral Calegari e Cris Silva Joga aberto Meio do campo, propriamente É o Martinelli Como foi E o Nonato Aí volta O John Arias Ou O Natan Só que o Natan Fica um pouco mais Então fica Natan Tá certo? E Arias Que vem como um terceiro homem Quando o Arias não vem Ficam dois homens no meio do campo O Nonato e o Martinelli O Nonato se adianta Praticamente o Martinelli sozinho A sorte É que o meio do campo da portuguesa Jogou com o Vitor Feitosa Que depois se machucou E entrou o Sidão Patrick e o Jonathan Esses dois Mais auxiliados Pelo Ora pelo Romarinho Ora pelo Maikinho Para encontrar com o Bruno Santos lá na frente Eles não estavam bem O toque de bola Estava meio complicado Porque se eles acertam O passe ali no meio Patrick e o Jonathan Com o Romarinho Voltando como terceiro homem Para partir para dentro Ia tranquilamente Bater com os dois homens Do meio do campo do Fluminense Martinelli e o Nonato A sorte É que esses dois Ou esses três Não estiveram Bem na partida Isso foi muito bom Para o time do Fluminense Que o Bruno Santos Teve uma boa oportunidade As oportunidades para a portuguesa No primeiro tempo Foram as seguintes Duas Exatamente Com o zagueiro Leandro Vindo Para um Para o córner Que ele cabeceou E quase fez o gol E o outro De uma lateral Que ele quase fez o gol Saltando sozinho Com os zagueiros Do Fluminense David e Duarte Manuel E Lucas Olhando O cara é grande O Leonardo Ele é grande E veio também Com o Marcão Que é outro cara grande Então grande com grande Bate lá Mas não Não pode deixar o cara subir Sozinho E cabecear E quase fazer o gol Foi Foram as duas Boas oportunidades Do Do time da Da portuguesa E um detalhe importante Aos 11 minutos Primeiro tempo O Arias O Arias Tomou a bola Do Carnão Do goleiro Demorou a bater O Arias Entrou Dividiu com ele A bola subiu O goleiro Carnão correu Com o gol E o Arias Tinha que dominar a bola E não bater de primeira Bateu de primeira Deu tempo Do Carnão Que é um grande goleiro Botar a bola Deu um tapa Botar a bola Para a corda E depois Aconteceram esses dois lances Que eu já falei Do Leandro De cabeça Então Resultado Ainda teve o Fluminense Numa entrada boa Do Martinelli O Martinelli Estava bem no jogo Era ali Ele viu o Martinelli Um pouquinho Mais atrás E do lado direito Tinha o Arias Tinha o lateral David Duarte E mais o Nonato Que entrava por ali Essa triangulação Fez bem Primeiro tempo Do lado esquerdo Não teve muito bem isso Teve sim O apoio do Cris Silva Foi muito bem Na partida E ele queria um apoio De alguém ali Era o Nonato Tinha que sair de lá Já que o Arias está lá Passe o Nonato Para cá Ou Já que o Nonato Está junto com o Arias Passa O Natan Para cá Então Vem o Natan Tem o O O Cano E vem o lateral De novo A triangulação Ou então Os dois Tanto o Natan Quanto O Cristian Silva Pela esquerda E aí Fazendo a jogada Para o Cano Que estava ali Meio esquerdo Centro a volte Então essa triangulação Ou esses dois homens Tocando Ou um homem O meio Esperando a passagem Do lateral Isso é uma jogada Muito importante Porque é a Ape Esse aqui é o problema E chega fácil Ao pico da grande área Ou então Chegando fácil A linha de fundo Para fazer o cruzamento Ou qualquer outra jogada Isso aconteceu E isso está saindo Muito bem Terminou o primeiro tempo Chegou o segundo tempo Oito minutos de jogo Foi uma Foi uma lateral Cruzaram a bola Meteram a bola Para dentro da área O zagueiro Saiu na cabeça Ela raspou Caiu lá No pé do Cano Ele dominou Girou E de perna esquerda Fazia o único jogo O único gol Do time da Fluminense Segundo tempo Começaram As substituições E aí Não é que o time da Fluminense Tenha caído Não Mas O toque de bola Ficou meio Complicado O time da Portuguesa Também Com algumas modificações Saiu o Patrick Aos 22 Entrou o Pirambu Lá na frente Saiu o Maiquinho Entrou o Cafu Correria Danada Pela direita Entrou Vitor Feitora Saiu aos 44 Primeiro tempo Entrou o Sidão E aí O time da Portuguesa Foi para dentro Está perdendo o jogo Foi para dentro Algumas oportunidades De bobeira De marcação E o time da Fluminense Saiu O Arias Saiu o Arias Saiu o Leonardo Entrou o Iago Saiu o Arias Entrou o William Saiu o Cano Entrou o Ganso Os 45 minutos Saiu o Natan Entrou o Luiz Henrique Luiz Henrique Continua a mesma coisa Eu acho Errada Eu acho ruim E acho que ele deveria Ele, Luiz Henrique Reclamar Reclamar Não é conversar É reclamar Ele não pode ir lá atrás Ele não pode estar Atrás do lateral Ele não pode estar Junto com o Beco Central Para quê? Ah, mas o Corne Dane-se o Corne Fica ele lá na frente Ele é rápido Ele é inteligente Ele pode puxar O contra-ataque Então se Luiz Henrique Está no jogo E o William Para que você quer Que os dois Voltem lá atrás? Fica o Polo para lá Deixa os dois lá Lá no meio do campo Quer qualquer chutão Num sufoco Tirando dali Da área Mete os dois No contra-ataque Acabou o problema Para que trazer os dois aqui Se você tem 50 lá atrás? Eu achei errado isso E se estou no meio Do campo Do Fluminense Vou reclamar E não vou deixar Dentro do campo Eles voltarem Fica aí Fica aí Responsabilidade a mim Fica aí Que eu vou lançar Para quê? Para trás? Acaba com isso Tem hora e hora Tem momento e momento Para com isso Eu não concordo com isso E vou falar sempre Então Essas modificações Aconteceram Isso O William E o Principalmente Luiz Henrique Muito lá atrás Muito bem E ainda teve Aos 33 minutos Luiz Henrique Pelo meio Pelo meio Meteu o Arias Jogou bem Esse cara sabe jogar Meteu Ele trouxe Lívio Cara do gol Saiu o goleiro O que é que ele veio? Chutou no goleiro Pô Sete metros e meio E o goleiro Ele tem tudo para fazer Jogar por cima Jogar por lado Sobre a lado Para caramba Driblar Usar O goleiro Fazia tudo Ele fez o pior Ele chutou Em cima do goleiro Rasteiro O goleiro vinha saindo Ele meteu o rasteiro A bola bateu No goleiro E saiu Então O time do Fluminense Bem ou mal Ganhou três pontos Está aí Pintando aí Na liderança Do campeonato Por enquanto E Vou ficando por aqui Que eu vou dizer O meu craque do jogo Eu vou botar Eu gostei Eu gostei muito do Arias Agotei do Cano Então eu vou colocar John Arias Eu vou colocar John Cano Está legal? Botar os dois Como Artilheiros Como os melhores Os craques Do jogo John Cano A baranga do jogo Baranga do jogo Eu vou botar Cadê ele aqui? Baranga do jogo Não Do Fluminense não Eu vou botar O O O Piranque Andou Perdeu lá Um gol Tinha que dar Um toque a mais Para chutar Chutou de qualquer jeito Estava dentro da pequena área A bola Saiu Muito bem E A arbitragem Eu Gostei O nome do moço é Bruno Arneu De Araújo Uma boa nota para ele Nota 3 Valeu galera Estamos juntos Agora